Chô fofoca, chô intriga Chô fofoca, chô intriga Chô chô pra lá mentira Sai garretas, sai da gira Olho grande, sai da meira Chô fofoca, chô intriga Pra ninguém se machucar Não me venha com disso e me disse De alguém que te disse Eu não quero escutar Que o manel da padaria Sai com a preta do Irineu E o açougueiro, quem diria Pega a filha do Abreu Fulano e ciclano só vivem devendo Fazendo promessas de um dia pagar Não me venha com disso e me disse De alguém que te disse Eu não quero escutar Chô fofoca, chô intriga Chô chô pra lá mentira Sai garretas, sai da gira Olho grande, sai da meira Chô fofoca, chô intriga Pra ninguém se machucar Não me venha com disso e me disse De alguém que te disse Eu não quero escutar E o Beto na boca do povo Comprou o carro a prestação Claudinho foi pego de novo Fazendo falsificação A língua é o chicote do corpo Dessa gente que só faz falar Não me venha com disso e me disse De alguém que te disse Eu não quero escutar Chô fofoca, chô intriga Chô chô pra lá mentira Chô chô pra lá mentira Chega garretas, sai da gira Olho grande, sai da meira Chô fofoca, chô intriga Pra ninguém se machucar Não me venha com disso e me disse De alguém que te disse Eu não quero escutar E o Joãozinho todo dia Vai no cachimbo da paz E o macro da companhia Tá com dinheiro demais E a marinês, namoradeira Todo mundo quer beijar Não me venha com disso e me disse De alguém que te disse Eu não quero escutar Chô fofoca, chô intriga Chô chô pra lá mentira Segue a guerra, sai da gira Sai da gira Olho grande, sai da meira Chô fofoca, chô intriga Pra ninguém se machucar Não me venha com disso e me disse De alguém que te disse Eu não quero escutar Não me venha com disso e me disse De alguém que te disse Eu não quero escutar Não me venha com disso e me disse De alguém que te disse Eu não quero escutar Longe de mim, fofoqueiro Um anel, um mago, um Joãozinho, a marinês Tá todo mundo no grilo contigo, hein Menos, menos, menos fofoqueiro Chô fofoca, chô fofoca